Música Bem-vindos, senhores telespectadores, a mais este doelo de ideias. Mas, hoje tenho um convidado especial comigo, como sempre, aliás, mas hoje ele é muito especial, porque é uma figura fascinante. Edmundo Pacheco do Rego, fui o meu colega na escola, e é uma figura que vocês vão ver encantadora, com uma vida extremamente interessante para seguir, e em alguns casos até para imitar, não todos, mas em alguns. Bem-vindo, Edmundo Pacheco do Rego, ao meu programa. Muito obrigado, é uma figura especial, porque este programa está a ser visto na nossa diáspora, nos Estados Unidos, e espero que no Canadá, pelo menos se não é já em breve, e gostava de começar a perguntar isto, quem és tu? Primeiro, acima de tudo, muito obrigado ao doutor Melbante, me ter convidado para esta entrevista aqui. Primeiro, num hotel em que eu fui amigo do dono fundador deste hotel aqui, e continua a ser amigo de coisa. Sou Edmundo Pavão, natural da Bretanha. Natural de São Roque. Eu sou natural, eu gosto muito de ser natural de São Roque, mas eu nasci em São José. Porquê? Porque a minha mãe precisa de ir ao hospital para eu nascer. Mas nessa altura não era costume, as parteiras aqui iam à casa das pessoas. Sim, mas havia necessidade muito grande da minha mãe ir ao hospital, até porque o primeiro filho que a minha mãe teve, teve que ir nascer no hospital, mas como era tão grande, foi morto no tirar. Ela teve medo que acontecesse a mesma coisa. E teve a lucidez suficiente para ir ao hospital, porque não era costume, nem era, digamos, uma coisa que as pessoas gostassem. Imagina, há 77 anos, se isso havia... Já tens 77 anos, já é mais velho do que eu, tenho só 73. Como é que nós fomos colegas na escola então? O que é que está a acontecer? Aconteceu-me porque, portanto, eu fui para Portugal, tinha 18 meses, salvo erro, e fui criado em Portugal, aprendi a falar e a andar e tudo, foi lá. Eres um menino de Lisboa, portanto. Não, era de Lisboa. Mas falavas de Lisboa. Era, pois aí foi um grande problema quando eu cheguei com essa pronúncia, mas tudo para saber. Fui para a escola aqui, mas eu penso que foi uma mudança de clima, o clima de Lisboa, com a clima... Mas como vocês foram para Lisboa? Oh, fomos para Lisboa porque o meu pai era da Marinha Mercante, trabalhou nos carregadores australianos, mas depois em Lisboa mudou-se para outra companhia, que era a Companhia Colonial de Navegação. E me deu-se para outra companhia, estivemos lá cerca de 7 anos. Portanto, viveste tudo esse tempo desde os 18 meses até... Devo esclarecer aos nossos telespectadores que eu trato o Edmundo de Porto, porque fomos colegas na escola, mas ele está tão pensando por doutor, não sei porquê. Um dia disse, o Edmundo disse, fica feio. Tratares-me por doutor, quando nós andámos na escola juntos, se ensinou-se o doutor. De maneira que não temo mais a... tem esta... Gostar a desonrar... Ah, não tenho aquilo para ser delicado, eu fui bem educado pela minha mãe e pelo meu pai. Portanto, se o senhor é... Estás lá há 7 anos... Seja 7 anos. Seja 7 anos. E o que é que te lembras desse período? Homem, é uma coisa quase que parece impossível, é que aquilo que eu almocei ontem já não me lembro o que foi. Mas coisas que se passaram naquele tempo, principalmente com a idade de 3 anos, quando o meu pai foi náufrago. Conta essa história. O teu pai era tripulante? O meu pai era tripulante nesta altura de um navio da colonial de navegação. Chamado? Ganda. Chamado Ganda. E faziam a carreira de quê? Era a carreira de África? África. Portanto, saiam de Lisboa, iam para a África e vocês viviam em Lisboa, por causa disso? Nós vivíamos em Lisboa. Em Alfama. Em Alfama. Em Alfama. E este barco, saí de Lisboa, ia para Luanda, ia para Anaguinã, depois ia para Luanda, depois dava a volta para baixo no Cabo da Boa Esperança, até chegar a Missão Bico. E depois fazia a viagem. Depois fazia a viagem ao contrário, para Lisboa outra vez. Mas, no dia 20 de junho de 1941, o Uganda foi tripudiado por um submarino alemão. Eu nasci em dezembro desse mesmo ano, portanto, eu nesta altura já vinha a caminho, não é? Sim. Mas eu tinha só três anos. Tinhas três anos na altura, se calhar tinhas mais. Não, 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 só tinha três anos, mas é uma coisa quase que me parece impossível. É que me eu disse há bocadinho. Lembras-te disso? Lembro-me. De que é que tu te lembras? A tua mãe chorava? Eu lembro-me da minha mãe andassem para chorar e ia rezar na janela, a escutar aquilo que as pessoas diziam a conversar pela rua. Isto era uma maneira de observar. Estávamos em plena guerra, não é? Estávamos em plena guerra, na altura. O Hitler estava... Mas Portugal não estava em guerra. E então o que é que aconteceu? Quer dizer, o teu pai vinha nesse barco, ia na viagem para baixo? Ia na viagem para Luanda. Para Luanda. Ia depois para a Missão Bico. E em que sítio é que ele é bombardeado? Ele é bombardeado. Ao sul da saída do Mediterrâneo. Logo ali há saída, não é? É, mas um dia ou dois dias depois de ter saído. De viagem. E o que é que acontece? O que é que lhe acontece? Vens a saber depois, não é? Sim, eu venho a saber depois e até... Eu gostava muito mesmo, depois de ter mais idade, de perguntar ao meu pai, para que o meu pai explicasse como é que foi. O meu pai explicava-me tudo e eu sabia aquela história. Então, conta lá os nossos caras patadinhos. O que é que aconteceu? Pronto, eles iam... Olha, o meu pai tinha acabado de sair do serviço, que ele era, nesta altura, fogueiro, a bordo deste navio, do Ganda. Era fogueiro. E teve muita sorte, porque o primeiro tropeiro falhou, não acertou o barco, passei a ré, mas as pessoas ouvirem o brilho. E alertaram e tal. E o segundo foi bater no lado do costado do barco e foi direito à casa de máquinas. E se o meu pai estivesse lá, tinha morrido. Porque o primeiro a morrer foi um fogueiro. Que morreu na... O que foi substituir o meu pai. E o meu pai levantou-se e tal. E aquilo tinha 50 tripulantes e 20 passageiros a bordo. Mais ou menos. Eu não quero agora também dizer a certeza, mas digo mais ou menos isso. 50 tripulantes e 20 passageiros. Claro. O navio tombou logo, ficou de lado e as pessoas começaram logo a meter-se nas baleiras. Portugal, como não estava à espera de ser atacado por submarinos ou nada, nunca tomeu cuidado, penso eu, nunca tomeu cuidado com as baleiras nem com as maneiras de salvar as pessoas. E algumas das baleiras, quando chegaram ao mar, descacharam, viraram e afundaram-se e as pessoas ficaram por cima da água, catados. E o meu pai foi uma das pessoas que também ficaram por cima da água. Mas ou depois, o navio não quis ir para o fundo. Ficou sempre de lado. Eles atiraram mais um torpede e o navio acabou por negar não quis ir para o fundo. E então, houve alguns dos tripulantes de bordo que voltaram para a bordo outra vez e tiraram uma lancha que tinha a bordo, com um motor, que era, quando parava em portos que não a custava, aquela lancha servia para ir levar as cartas ou qualquer coisa assim. Puserem essa lancha para baixo e havia muita gente já por cima da água. E os barcos, as baleiras que já tinha pessoal, andam, para que não se agarrassem ali, virassem e morressem todos. E então, o que é que acontece? O meu pai é salvo também neste barco ameturo. Já tinham 40 pessoas, 38 pessoas dentro de barco. E há, em cima da quilha de uma baleira que estava voltada ao contrário, uma senhora com uma menina de dois anos, agarrada, a mulher a gritar, a chora e quase o meu pai. Condoeu-se, não é? E atirou-se ao mar. O meu pai atirou-se ao mar. Aquilo era um homem, e quando penso nisso eu fico um bocadinho chocado. O meu pai atirou-se ao mar da baleira e foi buscar a senhora com a filhinha e trouxe-se para dentro dessa lancha, coisa, pá. Daí a menina, daí a senhora e agarrou-se assim que era para entrar. Leveu pancadas nos dedos que era para largar só que as senhoras que lá estavam a borde é que começaram a chorar e a gritar e pedirem para que salvassem. Então, o meu pai me contava, era assim, é que eles passaram-se para a outra borde da lancha para fazer peso, para equilibrar, para quando eles se agarrassem e saltassem para aquilo não virar. Porque aquilo era, tinha a capacidade de dez pessoas e já tinha quarenta a borde. E então, eles depois, o que é que acontece? Depois ficaram quatro dias e quatro minutos desaparecidos, porque afinal de contas a lancha não tinha, tinha meturo, não tinha gasolina. Fiquei quatro dias e quatro minutos desaparecida por cima do mar, até que passei um barco espanhol, um barco de pesca espanhol, passei por eles e salvou-los e levou-los para a Espanha, foram salvos para a Espanha. E depois, atravessaram da Espanha para Portugal, de freguesia a freguesia, em camionetas de bombeiros, até chegar a Setúbal. E depois de Setúbal vieram de barcos para Lisboa, mas essa parte aí, eu não sei porque eu não fui o desembarque. Lembra-me, lembra-me bem, com uns três anos de idade, foi de estar no quarto de onde nós morávamos em Lisboa, em Alfama, estava no quarto, o meu pai estava dormindo com a minha mãe. Penso bem que estava dormindo. Naquela altura não via bem essas coisas. E a reportagem, porque isso, o afundamento do Ganda foi registado pela nossa comunicação social da época e saíram inúmeras notícias nos vários jornais que ilustram, não é, algumas com fotos, esta tragédia do Ganda. Morreram pessoas ainda, não é? Morreram, morreram três passageiros e dois tripulantes, assim. O Fugueiro foi o primeiro? Sim, senhor. Mas ouça, mas isso, isso, eu nunca fui anti-alemão, nunca fui nascer, continua a nascer, mas isso foi um erro, um erro estúpido, o trepediamento deste barco, porque os barcos portugueses nesta altura eram bem identificados. Então que não havia, não havia confusão nenhuma, não podia haver confusão, não? Não podia haver confusão nenhuma, não. Mas então, vocês continuaram em Lisboa? Continuámos em Lisboa, isso é o seguinte, o meu pai teve dificuldade de embarcar, porque naquele tempo o Salazar queria esconder que não havia problemas com a Alemanha, o comandante do submarino foi obrigado a apagar aquilo lá do livro de coisa, e em Portugal não se falhou muito nisso, depois dizia-se que não eram os alemães, depois os italianos juraram que não tinha sido eles, enfim. Cada um ingestou a água do copoto. Cada um ingestou a água do... Mas diga-me uma coisa, Edmundo, o teu pai ia como tripulante dos corredores ossorianos até à Alemanha, tu tens até uma história que costumas contar o que é que acontecia nessa altura. Quando ele ia... Mas isso foi antes da guerra? Antes da guerra, porque muito antes do grande... Sim, mas quando a guerra começou, os corredores ossorianos continuaram sempre a ir a Angola, a Amsterdã ou a Rotterdã, uma coisa assim. E houve um navio de guerra alemão que acompanhou-os fora a dizer pá, vocês já não podem entrar mais aqui, mas com calma, não foi com violência, não houve guerra. Acompanhou-os até à zona... Mas tu costumas contar uma história que o teu pai quando chegava à Alemanha o que é que acontecia? Nos primeiros tempos antes do nazismo o que é que acontecia? Ah, sim. Durante a viagem para a Alemanha na sala ou no sítio onde eles comiam crescia pãozinho e os restinhos de pão que restava havia um saco que lhes ponha aquilo dentro do saquinho dos restinhos de pão. Para quê? Para dar às crianças que quando chegassem à doca da Alemanha as crianças estavam lá com latas para bocadinhos de sopa ou para restinhos de pão e aquilo. E o Hitler... Havia fome. Havia fome. Havia mal... uma miséria muito grande na Alemanha. Era depois da Primeira Guerra depois da Primeira Guerra a Alemanha ficou na miséria completamente. Descalços. Hã? Descalços como a gente também não acolhe tempo aqui onde é descolço. Ainda apanhei até. Mas quando Hitler ganhou as eleições isto acabou rapidamente. Muito bem. Abriram oficinas, abriram fábricas e desapareceram as crianças que podiam... Portanto, digamos que essa miséria que o teu pai via quando chegava lá acabou por desaparecer. Depois foi outra miséria pior quando eles se meteram na guerra. Mas isso é outra conversa. E agora, entretanto, tu regressas, a tua família regressa a São Miguel. Sim, não, não, aquilo é assim, nós ficámos em Lisboa porque o meu pai apanhou uma vaga num navio de escorredos asserianos que já não me lembro para ir para Boston. E quando ele chegou a Boston naquela altura havia uma facilidade muito grande dos tripulantes de embarcações de todas as... Ficarem lá mesmo plantecinhas. Ficarem lá. Mesmo, 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 clandestinamente. Mesmo clandestinamente. E o meu pai esteve lá e foi chefe de máquinas a porto de um reboque lá na América. Contar essa história. Portanto, ele é... durante a guerra. Durante a guerra. Portanto, ele é... Arrascou outra vez... portanto, ele é maquinista de máquinas de morro desse rebocador, esse rebocador de onde é que operava. Este rebocador era naquela área de Boston. Nova York, talvez, não? Não, não chegava a Nova York. era numa área perto de Boston, não é? naquela área... Mas depois o que é que acontece? Quando durou a guerra, ele trabalhou. E depois que durou a guerra. Foi preso. Quando acabou a guerra, foi preso. E mandado para cá. E mandado para cá. E eles disseram lá, aqueles gatos que querem encargar-nos isso, se pagas a passagem, vais legal e se queres voltar para trás, não tens problema nenhum adentrar aqui. Quase contrário. Nós pagamos a passagem para tu ires para trás. O que é que ele fez? O que é que ele fez? Houve um outro navio de escogaduz, que houve um tripulante que fugiu na América e ele veio trabalhando até cá e não paguei passagem, ganhou mais um dinheirinho para chegar. Ele regressou à América, quanto tempo é que esteve na América nessa altura? O meu pai deve ter estado na América, ele foi em 42, mais ou menos, 41 e... 46. 46 ou 47. E regressam para São Miguel? Já regressam para São Miguel. Nessa altura ele já tinha casa ou compra a casa? Não, não, nós tínhamos uma casa, uma casinha pequenina que na... como era usado naquele tempo não havia ali na entrada de São Rua que é chamada Canada de Santíssimo. Ele tinha ali uma casinha. O meu pai sempre gostou muito de casas. Tudo quanto ele ganhava era para comprar uma casa. Ele chegou até 6 nesta nossa freguesia. e pronto, ele chegou em 1940, deve ser 47, mas... 26, 47. E então, e ficam de vez em São Roque nessa altura? Ficam, mas onde eu sempre para a procura de trabalho. Sim, mas quer dizer, a família fica em São Roque e agora vamos esquecer um bocadinho do teu pai e vamos passar para ti. Portanto, tu nessa altura vais para a escola, qual é a escola que tu frequentas? Ah, eu fui para a escola primária, fui para a escola normal. É aí que nós somos curados. Exato, pronto. E tu és aluno de que professor? Da doutora... Graça não é a graça, de que tu te... Não era a graça. Não. Acho que era a graça de São Bento. Era, pronto. Mas então, Clara São Bento. Clara São Bento. Clara São Bento, é como era a se chamar. Que isso? Bom, és aluno da dona Clara São Bento e acabas a 4ª classe na escola normal, que era ali... Não, não. 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 A escola normal era em frente à praça, praticamente em frente à praça. O lado que é hoje... Da escola virtual. Sim, mas como eu tive... Eu penso que tive problemas de saúde, por causa da troca do clima de Lisboa para cá. E tive uma deformação no Plymouth, primeira coisa. Pronto. E o segundo... Porque eu não entrei para a 1ª classe, agora me tenho a lembrar. Não entrei para a 1ª classe, comecei já na 2ª. Eu já sabia... Nunca tinha estado na escola em Portugal, mas já sabia ler e escrever... Pronto, mas então vamos lá ver. Acabas a escola, não é? E depois da escola primária, para onde é que tu vais? Depois fui para a escola industrial. Para a escola industrial, que era mesmo ali ao lado, não é? Era mesmo ao lado. E o que é que estudas na escola industrial? O curso de eletricistas. Acabas o curso de eletricistas e vais para a aula. Eu não termino o curso de eletricistas. Eu perdi um ano e fui de castigo trabalhar para o sul Correia de Passo. Ficava de fronte com o lixê, em frente ao lixê. Fui trabalhar para lá. O sul Correia de Passo. Ah, mas a minha mãe de castigo tirou-me os sapatos. Passaste lá no discórdio. Fui. Passei a andar no discórdio. O sul Correia de Passo. É que me vi com os pezinhos muito broncos e com as perninas muito bem feitinhas. É que então avisei que eu tinha que... Tinha que usar os sapatos. Mas a gente não vai perder muito tempo nisso, senão o tempo está acabando e a gente acaba por não fazer... Temos coisas mais importantes. Tu acabas o curso ali, completo ou incompleto não interessa, mas vais trabalhar para onde? Fui para o Correia de Passo e depois o Correia de Passo. Eu queria realmente ser... era mecânico. E fui para... Para as oficinas. Não, não. Fui para as oficinas, para a oficina que... a primeira oficina de São Miguel da Péia ao Volkswagen. Fui trabalhar com o mestre Eduardo Menezes. Pronto, fui trabalhar para lá. E depois fui para lá um amigo de São Roque que era soldador e montou a oficina de soldador. Ora, admirei aquele trabalho porque aquilo não era trabalhar dentro de mochão de baixo de escorras, era trabalhar em pé a soldador. sabe o que era isso? Mudei-me para soldador. Aprendi a soldar e tive uma certa habilidade para aquilo. Pronto. Aos 16 anos de idade eu era o chefe da oficina porque o mestre Liberales, o mestre Liberales fui trabalhar com os americanos para Santa Maria. Porque o meu pai nesta altura é que contratava o pessoal para ir trabalhar para Santa Maria. Mas depois tu vás trabalhar para as oficinas para as oficinas de Dócan. Entrei para lá como soldador. Eu via-te os meus 17 anos mas entrei já como mestre. Já, pronto, já fui ganhar 25 escritos por dia. Mas vão lá ver, tu depois de trabalhar na oficina vás para a América ou para o Canadá? Não, fui para o Canadá. Depois de trabalhar nessa oficina, pronto, eu fui para o Canadá e porque é que fui para o Canadá? Tem uma razão, porque nesta altura eu... Já era casado na altura? Já era casado quando fui, mas eu tive um problema, eu nunca, eu não estava metido na política mas tive um problema político nessa altura. da conta lá isso. Oh senhor, eu não era anti-Selazarista, nem sou, nem eu, eu não sou. Admiro o trabalho e critico aquilo que lhe fez. Mal. Pronto. E o que é que acontece? A Junta Autônoma, aquilo era do Estado, era uma empresa do Estado e eu criticava que via lá pessoas com coitadinhos com cinco ou seis, sete filhos a ganhar a menos do que ainda e depois diziam que queria a punta delegada e não podia sair. Porque é que não sais? Vais-te com o engenheiro e para dizer-lhe para sair. E eu como era temo-se e que falava com o engenheiro ou com o secretário ou coisa. Eu disse, queres ver como é que saia? É assim, eu falava com ele, ah, o senhor engenheiro, é preciso de sair. E ele dizia, ele está bem, estás vendo que me ameaçem? E eles me marcaram. Este engenheiro, que não digo não para não haver problemas, este engenheiro considerou-me comunista na altura, o doutor sabe muito bem que era ser comunista naquela altura, eu estava sujeito e fez-lhe um aviás para Cabo Verde. E comecei a tratar de assuntos e coisa e tal e candidatei-me para ir para o Canadá e fui aprovado e fui para o Canadá. Em que ano é que vais para o Canadá? Em 1964. Em 64, portanto. E nessa altura vais para o Canadá fazer o quê? Opa, nessa altura, quando fui entrevistado aqui, eu ia como soldador para os canadianos, nessa altura precisavam muito de soldadores, porque eles estavam a fazer muitas obras e tal, precisavam de soldadores, mas eu fui daqui para Montreal e eles disseram que quando eu chegasse a Montreal tinha lá as pessoas que me davam trabalho e que me preparavam o hotel e tudo para aí. eu fiquei sozinho no aeroporto, ninguém me ligou, ninguém me disse para onde é que ia e nada disso. E aí perguntei-se, este avião já vai voltar para trás agora. Eu vinha logo naquele dia para trás outra vez. Eu não fui de vontade, é verdade, é essa? Não sei nada... A tua família tinha ficado cá. Como? A tua família tinha ficado cá. Minha família fica cá. E já... Então, depois, como é que... Como é que... Depois, é assim, nunca consegui arranjar trabalho de soldador lá em Montreal e resolvi ir para Toronto que era para... para ir à colheita do tabaco, porque a colheita do tabaco já dava um ordenado no fim do mês, que era uma coisa que dava-me para ir pagar as passagens e ficar livre de não dever dinheiro a ninguém e tal. E quando cheguei a Toronto estive lá num restaurante na Kenzington um restaurante que havia na Kenzington que era de um rapaz daqui mas fui de uma volta à pé que só ia para o tabaco era dois dias depois ou coisa e passei numa rua de onde havia um grupo a jogar à bola e tal e pedi-se que podia jogar eles disseram que sim. Quando vir a minha habilidade então o dume do... Tu aqui já tinha jogado futebol, não? Eu já tinha jogado futebol aqui na União Esportiva e fui fundador dos Verdes de São Roque e joguei futebol aqui tinha experiência e... feito comigo o senhor Aníbal Ponte eu não sei se vocês conheceram o senhor Aníbal Ponte o filho conheceu muito deve ter conhecido o filho de Caléia o senhor Aníbal Ponte à noite feito comigo e disse mas você e tal quer jogar futebol ou seja, não quero jogar futebol eu não posso eu tenho que me ir embora para São Miguel outra vez porque isso não me está a dar certo e coisa o que é que você fazia lá? em São Miguel eu fui soldador sarralheiros maquinista a tirou que isto maquinista marítimo aqui também fui maquinista eu produjo desgindaste-se na doca desgindaste-se novo rapier automático vej de Inglaterra fui de castigo trabalha com a britadeira para a mata da doca se tal engenheiro mandou-me de castigo para lá porque era comunista porque era... nunca fui nem sei nem sei e depois o que é que o Aníbal fez? não, o Aníbal correu as oficinas todas naquela altura e naquela altura ninguém precisava de pessoal eles estavam a despedir pessoal porque a coisa tinha ido um bocado abaixo pronto até que uns dois ou três dias depois com um grupo de amigos a gente juntou-se e depois eu não era uma pessoa de beber muita cerveja naquele dia tinha bebido cinco e fiquei muito feliz muito contente e eu estava um indivíduo a contar fados lá neste bar de onde a gente estava e ele contou um fado que eu conhecia daqui custa imenso de fado eu amo o fado e eu conhecia o fado e eu conhecia a cantar também quando ele acabou de cantar veio até comigo opa, você quer cantar aqui com a gente opa, você quer cantar aqui? eu não sou profissional de fados eu não sou eu não quero cantar aqui fados e tal mas não, eu não quero eu venho embora outra vez porque eu não consigo arranjar trabalho mas não consegue porquê? o que é que você faz? opa, primeiro seu soldador soldador? sim senhor opa, você quer ir trabalhar melhor que mim? foi aí que eu comecei fui o plano de trabalhar para esta oficina foi a primeira oficina que eu trabalhei de soldador mas depois tu acabas chefe da oficina foi aí que acabei por chefe da oficina o encarregado dessa oficina era um belga e houve um indivíduo um italiano que construí quatro tanques que era para transporte de gasolina construí é mais depressa que o tempo está a gestão sim ele construiu quatro tanques que era para transporte de gasolina para Montreal para Vancouver para Vancouver e esses tanques levei a olho com gasolina lá dentro e depois quando cheguei lá cima eles esqueceram-se de fazer a entrada para pôr o float para o manómetro de combustível e o patrão e o bossa ficavam muito zangados com o rapazinho italiano que era um grande amigo meu e o italiano vem até o belga bossa vem até comigo e diz oh vais fazer aquilo assim assim porque aquele gajo estúpido enganou-se para baixo para cima eu já tinha visto aqui desastres de explosões de coisa eu fazer aquilo eu não vim para o Canadá para ficar enterrado aqui em Toronto eu vim para o Canadá foi para ganhar dinheiro para levar para a minha terra não vim não então vais para a rua deixa e vais mesmo para a rua foi fazer os papéis que era para me pôr na rua e pronto e o italiano que eu te digo mete o maçarico em cima faz o primeiro buraco e o tanque faz e disse é compadre fara-me antes que eu disse é fara-me antes tens três falta mais doce e aí no outro tanque ele mete o maçarico o tanque dá uma explosão ele foi pelo ar uns quinze metros o rapaz foi pelo ar partiu uma perna por quatro pés quatro partes e partiu aqui assim este oce aqui em cima também mas depois tu chegas a chefe dessa não esteve a escadar é nessa altura sim é nessa altura é que és promovido a chefe da é nessa altura criou o patrão não para a rua vai você e pujo o gajo na rua e disse agora que você é mas como é o chefe ainda não sei falar bem inglês aqui como é não mas trabalhaste com grecos trabalhaste com todas as raças e conseguiste dirigir a fábrica até consegui dirigir a fábrica agora vamos lá ver porque é que tu a determinada altura depois da revolução de 25 de abril tu aderes à ideia da independência foste um dos grandes motores da 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 eu era um grande amigo do dono deste hotel que foi o suído muito pavão e o suído muito pavão era uma pessoa que estava muito bem informada desta parte de e eu todos todos os dias estava com ele que ele tinha um bar lá em lá na em Toronto e eu todos os dias estava com ele a conversar e tal e pronto eu fiquei e depois começo a falar com pessoas e aí pá quem é que fez preso? o Mel Bente fez preso? mas porque é que Mel Bente fez preso? mas porque ele estava também e ele é a favor de mas todos esses casos assim são a favor da independência dos açores é porque eles têm razão também quero ser e comecei a lutar e comecei a ver que realmente vocês constituíram uma organização no Canadá para apoio de encontro como é que se chamava essa organização? ah pronto aquilo era assim doutor vai levar mais um bocadinho mas é ver explicar eu fiquei fiz criei amizade também com o doutor José de Almeida e um dia numa reunião com o doutor José de Almeida ele pronto disse-me que era por aí fosse necessário que se fundasse a Casa dos Açores em Toronto e eu comecei a trabalhar para que isso fosse possível e havia lá um escritório uma secretaria que tratava destes assuntos e eu virei a tratar Casa dos Açores em Toronto não pôde ser mas não pôde ser porque é porque havia uns indivíduos que tinham umas messiarias lá que eram os Irmãos Melos lembrei-me agora o nome os Irmãos Melos tinham uma messiaria na Augusto tinham comprado uma casa na Queen Street que se chamava Casa dos Açores que era para vender e como é que vocês então não vais ver como eu não consegui fundar a Casa dos Açores e tinha sido fundado o Comitê o Comitê seria em 75 na América eu fundei o Comitê a Soriana 83 em Toronto fundei já no ano de 1983 mas conseguimos manter ali bastante gente de coisa pronto mas em 1983 a minha mãe morre e eu tive que vir cá e depois os meus amigos aqui disseram tu não vais mais para trás porque a gente gosta de ti é aqui porque a gente precisa de um gasto para o top pela nossa independência um gasto como tu e eu comprei uma casa e fiquei aqui o meu patrão até hoje até hoje o meu último patrão que era um grego era um gasto poder também o meu último patrão queria-me pagar a minha casa para eu não voltar para trás mas eu sempre adorei essa tarde e voltei e aqui ficaste e aqui fiquei e muito bem Edmundo Durego muito obrigado por esta entrevista foi uma simples águarela do que eu queria mostrar aqui o certificado da cidadania do meu amigo Edmundo que acabou por ser ter dupla nacionalidade a nacionalidade portuguesa e a nacionalidade canadiana é a sua segunda pátria e como livros para hoje eu trouxe o Inu Memoriam de Luís da Silva Ribeiro é um um terceirense ilustríssimo um homem que toda a sua vida se dedicou aos Açores aos seus costumes à sua cultura e que empolgou toda a sua geração quando ele faleceu todas as pessoas dignas desse nome escreveram em sua memória chama-se isso Inu Memoriam e é este livro que recolhe os depoimentos das diversas pessoas que escreveram sobre ele que eu recomendava aos nossos telespectadores para uma leitura de vão até ao próximo programa Música Música Legenda Adriana Zanotto